Começamos com um caso julgado pela sessão 2 de dissídios individuais do TST. Os ministros afastaram a anulação de reconhecimento de vínculo de emprego entre um motorista e uma transportadora do Rio Grande do Sul. Para a maioria do colegiado, Anderson, o caso não deve ser submetido à justiça comum porque não houve apresentação de contrato de transportador autônomo de carga. Vamos falar com o repórter Daniel Vasques. Ele acompanhou o julgamento e traz os detalhes. Oi, Daniel. Oi, Luana. Oi, Anderson. A reclamação trabalhista que deu origem ao caso foi ajuizada pelo motorista em 2014. Na época, a Concórdia Logística Limitada foi condenada a anotar a carteira do trabalhador e a pagar as parcelas trabalhistas decorrentes da atividade exercida por ele. Porém, antes da fase de execução, que corresponde à etapa em que os créditos devem ser efetivamente pagos, a transportadora apresentou ação recisória na tentativa de anular a condenação. A empresa, que tem sede em Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, alegou que a condenação confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região teria ignorado a Lei nº 11.442, de 2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas. De acordo com o texto ainda em vigor, as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas são sempre de natureza comercial, não caracterizando em nenhuma hipótese o vínculo de emprego. Já o parágrafo único que estava vigente à época estabelecia expressamente que o julgamento de ações relacionadas aos contratos do ramo seria de competência da Justiça Comum. O relator na SDI 2 foi o ministro Sérgio Martins. Em decisão monocrática, ele havia acolhido a ação recisória e determinado a remessa do processo à Justiça Comum. O ministro fundamentou a decisão com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, na ação declaratória de Constitucionalidade nº 48. O entendimento diz que, uma vez preenchidos os requisitos da Lei nº 11.442, está configurado o vínculo comercial e afastado o vínculo trabalhista. Eu particularmente acho que a competência é nossa, que a questão vai ser examinar prova entre o prestador e o tomador de serviço, mas, diante da decisão do Supremo, que reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.44207, na ADC 48, e também de uma decisão do ministro Barroso, A minha conclusão a esse caso específico é conhecer do agravo e negar provimento nesse sentido. Mas em julgamento de agravo apresentado pelo motorista, prevaleceu o voto do ministro Amaury Rodrigues. Segundo ele, o caso apresenta uma distinção importante em relação ao entendimento do STF. O ministro explicou que, conforme o artigo 4º da Lei nº 11.442, a forma de prestação de serviço é definida pelo contrato celebrado entre a transportadora e o motorista, ou entre o dono ou embarcador da carga e a transportadora. No caso, porém, a empresa não apresentou o contrato. Se não há um contrato, como dizer que ele é um transportador autônomo de carga se a lei mesmo exige um contrato de transportador autônomo de carga. Para o ministro, não é cabível que, em completo desvirtuamento dos critérios de definição de competência, a empresa, mediante singela alegação, escolha o ramo do Poder Judiciário que decidirá a pretensão do autor. De acordo com a teoria da acerção, é preciso, a competência se define pelo pedido e pela causa de pedir, e existem incontáveis decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, definindo que é a pedido e a causa de pedir que define a competência jurisdicional. E, digo mais, me parece que, em todas as vênias, é difícil entender que a competência para apreciar pedido de direitos trabalhistas vão para a Justiça Comum, para a Justiça Comum avaliar se é contrato de trabalho ou não. De forma nenhuma, essa competência para apreciar FGTS, horas extras, décimo terceiro e férias, seriam atribuídos à Justiça Comum. O voto foi acompanhado pela maioria dos ministros da SDI 2 por não ter sido preenchido o requisito legal da apresentação do contrato. Fixado o precedente, ao Supremo cabe controlar a constitucionalidade do precedente. Porque, senão, há uma sobreposição do Supremo sobre o TST ou sobre o STJ quando ele passa a interpretar a lei federal ou a legislação do trabalho ou a luz da Constituição Federal ou a interpretação conforme. Ou seja, cabe a esta Corte fazer a interpretação conforme. O tempo inteiro nós temos essa preocupação de sermos cuidadosos com a decisão do Supremo. Mas, nesse caso, eu vou acompanhar a diferença do ministro da Mauri exatamente por entender que, nesse caso aqui, não há contrato e aí nós não estaríamos descumprindo sequer a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ficaram vencidos os ministros Sérgio Martins e Aloísio Correa da Veiga. Após a decisão, a empresa entrou com embargos declaratórios que ainda não foram julgados. Luana Anderson, eu volto com vocês. Ok, Daniel, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você.